Tá bom? Eu me mato! Porque aí você vai me dar alguma atenção! Ah, meu Deus do céu! Você vai se casar? Você me bateu. Você quer outro tapa? Quer? Por que me apaixonado, pô? Sua vagabunda, você morreu. Você não vale nada, né? Eita, você está em cima! Me bate, meu peruco! Eu sou ninguém! Eu sou da história! Para! Para! Já perdi muito tempo com você, sua ridícula. Espera! O que é? Tem mais alguma coisa pra me falar? Tenho sim. Eu não vou tirar meu filho, entendeu? Sou demente. Não! Sua invejosa! Não tem você ficar quieta! Simulada? Desprezada! Não vou assim! Roberta? Ordinária! Ai! Não, não é mentira, não. Eu ia fugir com ele. Depois do casamento do Kiko. É, Vitório e eu íamos juntos pra Itália. Tia Alô! Você não vai escapar, sua ladra! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha lá! Os diamantes estão com ela! Eu vou jogar essas pedras lá embaixo! E vocês não vão encontrar esses diamantes nunca mais! Não! Não! Quem está acostumada com tubarão, piranha é piso! Não! Tchau, tchau.